O que é abordagem offline? Onde é mais barato? Lembra do anúncio de mil reais e do anúncio de cem reais fazendo uma venda? Lembra disso? Lembra, tem certeza? Sim? Sim, você lembra. O anúncio de cem reais foi feito no lugar, o anúncio de mil reais foi feito em outro lugar. Agora, onde é mais barato você fazer anúncio? Na revista? Numa revista qualquer? Ou no Instagram? No Instagram. Então, só que o anúncio, guarda essa frase, anúncio não foi feito para vender. Anúncio não foi feito para vender. A não ser que a pessoa esteja no ponto de comprar. Quando o cara digita TV Samsung 42 polegadas preço no Google, esse cara está pronto para comprar. Tirando isso, o anúncio não foi feito para vender. O anúncio foi feito para você atrair a maior quantidade possível de pessoas para a sua base, a gente vai chamar de zona de engajamento, e depois você ficar vendendo continuamente para essa base. É assim que você monetiza muito mais o que você gastou em anúncios. Não é fazer anúncio para vender. Fazer anúncio para atrair as pessoas e depois vender para a base, de pessoas que você atraiu. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Só que, no online, você tem a atração. Então, se no online você tem a atração, aqui você tem um CPA baixo. O online diminui o CPA. Só que a maior parte das empresas não vende pela internet, mas elas deveriam usar a internet para vender. Não é verdade? Então, a parte offline é a parte onde você tem o ticket médio, onde você tem a receita, onde você tem a venda. Por isso que é offline. Aqui, você aumenta seu ticket médio. Aqui, você diminui o seu custo. E aí você aumenta o seu lucro. Por isso que a abordagem offline é muito mais poderosa do que a online e do que a offline. Aqui você diminui o seu custo, atraindo gente muito barato. Aqui você vende. Você tem uma ideia? A gente usa uma técnica, que eu vou ensinar depois para vocês, que a gente consegue leads, WhatsApp, e-mail de pessoas, a gente consegue até um lead, um interessado, já qualificado, que já respondeu várias perguntas, a gente qualificou ele, a 60 centavos. 60 centavos. E a gente consegue um lead um pouco menos qualificado, mas ainda assim, nome, WhatsApp e e-mail, já fazendo uma campanha já mais direcionada, a até 35 centavos. Na média, 50 centavos. Então, lead qualificado a 60 centavos, interessado, uma pessoa, falando, olha, eu tenho interesse em saber mais sobre isso. O que você acha que a gente coloca 1.500 pessoas aqui? É mágica? Não tem mágica. Tem método. E é isso que vocês vão aprender. Você gostaria de aprender como atrair interessados no seu negócio a 60 centavos cada um? Sim? Sim, lógico, né? Óbvio, né? Tá, legal. Então, essa é a nossa abordagem on-line. Por isso que ela é tão importante. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora DobreSuaEmpresa.com.br E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. DobreSuaEmpresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. DobreSuaEmpresa.com.br